Música Equipes do Corpo de Bombeiros do 12º Batalhão de Patos de Minas trabalharam na manhã desta quarta-feira, dia 20, de modo preventivo devido ao grande volume de chuva que atingiu a cidade. As viaturas fizeram vistorias nos locais mais vulneráveis, permanecendo em pontos base, realizando monitoramento. O córrego do Monjolo, que corta a avenida Fátima Porto, subiu e quase transbordou. Durante algumas horas, a avenida foi interditada pelo Corpo de Bombeiros, devido ao risco para a população.